Beleza aí rapaziada, tamo aí pra gravar mais um DJ de Flogueiro Pra você que não me conhece, meu nome é Renan Então já vai deixando aquele seu like, aquele seu comentário E bora pra mais um dia Então gurizada, domingão aí na pista Como vocês estão vendo aí, tá uma chuvarada hoje, ó Lá fora tá uma chuvarada aí Poço Sinuelo vai ser no palco, né Agora deve ser aí umas 7, 7 e meia da manhã mais ou menos Vamos ver se vai dar boa aí gurizada, fazer cena na chuva hoje Espero que a câmera não desfoque, né Porque vai molhar tudo a lente, coisa lá Já tá molhando, né, já tá molhando aqui, eu tô falando, tá molhando É, as programação de hoje vai ser Ficar no Sinuelo até meio dia, né Ficar até meio dia por aqui De tarde nós vamos voltar lá pra Barra Velha Daí de tarde eu explico bem certinho Por que que nós vamos voltar pra lá, beleza Bora fazer aquelas cenas padrão do Flogão Jaraguá, né Não tem o que fazer, né Hoje vai ser cena na chuvarada, chama Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Bah, que 113 louca. Carreta nova da Rodoforte aí, massa demais. Saindo umas fotos aqui já, ó. E o estado da câmera, meu Deus do céu. Olha, chuvarada. E molejo assim, como é que tá o nível. Padrãozinho dos guris, né. Bah, que loucura, é massa demais. Vou dar uma vortinha aqui pra ver. Não, eu consegui filmar chegando também, que nós tava lá na... Eu tava esperando ele lá na saída. Aí ele encostou aí. Vai dar nada. Agora eu vou fazer uma cena na saída lá do posto. Beleza. Grisada tá ali, ó. Samuel ali, ó. Jango. Esse Jango. Aí, ó. É massa, Grisada. Eu não sei aí onde é que vocês flogam, mas... Aqui... Não passa nada. Aí nós ficamos esperando. Aí, de repente, começa a passar todo mundo, Grisada. Bah, o flogueiro fica louco, não sabe nem pra onde que vai. Mas dá nada. Tem uma aí, ó. Umas cenas perdidas, por causa da chuva também, né. Mas dá nada. É os guris. Chama. I'm alone. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and own I'm letting go I'm breaking these walls down Breaking these walls down If you want adventure then fly to home But if you wanna travel then go alone Yeah, what's the point in us if I never know If you're gonna leave I'ma let you go Go away I'm tired of the pain Go away I'm tired of destiny Go away Fierrada batata in si Meio ruim de fazer foto e coisarada aqui Que tem um outro caminhão do lado aqui Aí ó Altinho o bicho né Altinho ó Chama Tá fora de fazer foto aqui ó Batata e si Vamos ver se não faz uma cena na saída E o escapão Como é que tá o nível Speedline coisarada A previsada dos flash que não tem tempo ruim né Debaixo de chuva é os guris Aí ó Aí fica a gazão louco Marítima Chama Vamos ver se faz uma cena na saída ali Nem foto dá pra fazer aqui ó Coisarada Tá bem ruim de fazer foto Bora lá lá Vamos ver se faz uma cena na saída ali Tchau, tchau 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 Música Vamos almoçar ali agora, gurizada Acho que vou almoçar aqui no Sinuello mesmo Depois a gente vai voltar lá pra Barra Velha, beleza? Eu vou almoçar porque daí eu tenho que botar a câmera pra carregar também Eu tô só com uma bateria, tô sem a bateria reserva, né? Eu perdi ela, na verdade, perdi, né? Acho que foi lá no Maiorque, Trevo Acho que foi naquele dia de flogueiro 02 ali, gurizada Quem for procurar aí Aí eu fui obrigado a comprar mais uma bateria ali Tá chegando, semana que vem acho que chega a bateria Agora deu uma estiada na chuva aí, né? Tomara que de tarde abri um solzinho Porque flogar na chuva tá foda, né? Desfocando tudo a câmera e coisa da arada Ah, perdi nota aí, não vai dar nada, não vai dar nada Aí pra vocês, vê como eu tenho sorte, né, gurizada? Eu tinha duas baterias, né? Uma delas tava boa, que foi a que eu comprei E a outra tava viciada Eu fui perder a boa, gurizada Fiquei com a viciada aqui na câmera E daí por isso que tá acabando rápido Ela acabou agora já, né? Eu vou botar pra carregar ali dentro Aí já vou aproveitar e almoçar Daqui a pouco nós volto, né, gurizada? Não tem o que fazer Voltemos já do almoço Ó Ficar por aí agora Olha a cena que eu perdi, gurizada Perdi não, tirei uma foto, mas não ficou boa Queria ter filmado Tarzan ali da Bertin Abaixou a frente da Scania ali Esses tempos Nossa, gurizada, pensa que louco, né? Não conseguimos filmar, mas deu pra fazer foto, pelo menos Vamos ficar aí, ó Ficar por aí Tem uma galera no posto ainda que vai sair Beleza, tá? Vamos ficar aí, ó Chama Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pega-te a cena, gurizada Chama MR Trans é show, né? Não tem o que fazer Aí é mais Tiozão aí na cena Tchau aí, ó Daqui a pouco vamos embora já Chuvinha, né? Chuvinha que não para Samuel aí com nós Vou fazer umas foteiras ali, beleza, gurizada Vamos ver se a gente faz a cena na saída também Perdeu bastante Gente saindo do posto ali Que a gente tava almoçando, né? Aí não tem o que fazer, né? Não adianta Mas dá nada Mas dá nada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para de chover. Essa vida de flogueira não é fácil. Valeu, até a próxima. Tamo junto. Tchau.